Show! Pega, eu vi sua foto no meu celular A carne é faca, dá vontade de ligar Mas o orgulho não deixa Vou tentar Chega a minha vida, vou recomeçar Outra partida eu vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ligou com tudo e só deixou minha viola Ela chora, chora pra você nessa moda E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor Cê sabe que cê tem Ou se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar Sou lindo porque sou seu de mais ninguém Sou muito bem Sucesso do gordinho do piseiro Neto LX Negar Eu vi sua foto no meu celular A carne é faca, dá vontade de ligar Mas o orgulho não deixa Vou tentar Seguir minha vida, vou recomeçar Outra partida vou ter que jogar Com você na cabeça Foi você que tinha tudo e jogou fora Ficou com tudo e só deixou minha viola Ela chora, chora pra você essa moda E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor Cê sabe que cê tem E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar Sou lindo eu porque sou seu de mais ninguém E se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem Uma hora cê vai ligar pedindo amor Cê sabe que cê tem Ou se alguém me perguntar como é que eu tô Eu vou dizer que eu tô bem E na hora que desligar Sou lindo porque eu sou seu de mais ninguém Sucesso do Gordinho do Piseu É pra tocar no paredão É do LX É show papá